Filipinas é mais um dos países do sudeste asiático que participou nesta quinta-feira de uma série de manifestações. Mais de mil ativistas denunciaram a falta de atenção do governo às suas reivindicações. Elas também protestaram contra o aumento dos preços dos combustíveis, a cooperação militar com os Estados Unidos e contra a exploração dos recursos energéticos do país por companhias estrangeiras.